Nesse vídeo aqui eu vou revelar pra você toda a verdade sobre o código dos lucrativos, como que é o funcionamento desse aplicativo, dessa inteligência artificial, se dá mesmo pra você fazer renda extra, porque eu tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? Eu vou falar pra você algumas características, o que você vai ter que fazer, quanto tempo você tem que tirar do seu dia pra você conseguir fazer uma renda legal, tá? Presta muita atenção e depois você decide se vale ou não vale a pena pra você, conforme suas expectativas, beleza? Mas antes de começar esse vídeo também, antes que eu me esqueça, eu já preciso te passar uma alerta muito importante, porque tem pessoas perdendo dinheiro ao tentar comprar o código lucrativo. O que que acontece? Os golpistas sabem que é um aplicativo que tem muita gente buscando, que tem muita gente falando na internet, então eles vão lá, clonam o site oficial, faz igualzinho mesmo, e na hora que a pessoa vai fazer a compra dela, ela perde o dinheiro, seja no Pix, no Crédito, no Débito, em qualquer lugar, vai perder o dinheiro dela, tá? Então, pra facilitar pra você, pra te ajudar, eu já vou deixar o link do site oficial de onde eu comprei o código dos lucrativos aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, e assim você vai evitar de ter uma dor de cabeça, beleza? Dadas essas informações importantes, bora pro vídeo. O que que é de fato o Códigos Lucrativos, tá? Ele é um aplicativo onde você vai baixar no seu celular, servindo tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então ele foi otimizado pros dois sistemas operacionais, pra ninguém ficar de fora. Então, assim que você compra, você já baixa ele no seu celular, e você já vai ter acesso ali a essa inteligência artificial, que vai disponibilizar pra você alguns códigos ali, aonde você tem que resgatar. Então é necessário que você tire pelo menos uns 10, 15 minutinhos ali do seu dia pra você poder ali resgatar os códigos. Se você não resgata esses códigos, eles expiram, ou ele vai pra outras contas, ou ele fica dentro do próprio aplicativo, eu não sei direito pra onde vai. Eu só sei que se você não resgatar, ele vai expirar. E quanto mais código você resgatar, mais cai direto no seu aplicativo, porque essa inteligência artificial vai vender automaticamente com empresas parceiras, como Amazon, Mercado Livre, empresas gigantescas ali que fazem essas compras desses códigos, beleza? Agora que você já sabe como que funciona, como que é o mecanismo dele, vamos falar de valores, que é o ponto principal, né? Então, eu tô 30 dias utilizando ele, fazendo uns 10, 15 minutinhos todos os dias no meu horário de almoço ali no serviço, e eu consegui faturar R$783,28, tá? Então, quanto mais código você resgatar, se você tem mais tempo, se você, em vez de ficar 15, 10 minutos, você fica 20, 30 minutos, mais códigos vão cair. Lógico que não vai ficar o dia inteiro ali aparecendo códigos pra vocês, não ficava rico, né? Mas, quanto mais códigos você pegar, mais você vai receber por isso, tá? Eu achei que valeu bem a pena pra mim, tá? Eu não esperava até esse valor. Pra muitas pessoas pode parecer um valor baixo, um valor bobo, mas pra mim tá valendo a pena demais, tá? Principalmente por eu não precisar tirar esse dinheiro do meu bolso, principalmente por não ser, não fazer parte da minha renda principal, tá? Então, eu acho que pela praticidade de você utilizar o seu celular, um acesso à internet, obviamente, o código lucrativo vale a pena, porque você consegue fazer de onde você tiver mesmo, um acesso à internet e um celular, beleza? Então, esse é meu vídeo, não tem muito o que falar, não tem muito mais o que explicar, é bem simples o funcionamento do Código Lucrativo, só que você tem que alinhar com as suas expectativas, se vale ou não vale a pena pra você, beleza? Eu espero ter te ajudado, o link tá aqui, um forte abraço e até mais! Nesse vídeo é o que eu vou revelar pra você toda a verdade sobre o Código Lucrativo, como que é o funcionamento...